VAGA! TUDO! TUDO! Boa galera, vou todos aqui com o seu, com o nosso arquezinho, e se você não te ouça o joinha, já deixa aí se perdeu o episódio, acima a descrição até a playlist É isso aí, Cris É isso aí, olha só, o Cris aventurando aqui na água, mais uma vez para vocês, na... Cadê, mano? Olha só, estamos tentando trazer aqui essa... Fábrica de bosta aqui Fábrica de bosta pra casa e tá feia a coisa Pelo visto não vai ser fácil, hein, mano E tem um pequeno... Não corre não Vai ter que matar esses bichos tudo, mano Nossa, a gente devia ter pegou... Coisa, mano Carroça voadora, cadê o bicho, já? Tá aí, ó Ele tá me seguindo Pô, você apertou pra seguir? Eu apertei no meu pinteiro, todos os bichos estão me seguindo agora É que você apertou o J, né? Sim, qual que é? É T pra seguir só que você tá mirando Nossa senhora Não faz perto da base não, mano, a última vez que o Cris fez esse treco perto da base lá Nossa senhora, não sei o que tava acontecendo Então... Então, eu não me lembro se esse trequinho aqui Tem um jacarezão aí na frente aí, se ele passa pela água Passa Funda Quer ficar aqui, Cris e... Jean, tem um pinteiro de fogo lá do outro lado, mano Tem um gagão de fogo, sei lá, um... Alguma coisa de fogo lá querendo te pegar Sei lá, mano, é tipo... Eu vou... Longe, escorpião Até da pinteira Da pinteira, ó... Fiômia Jean, melhor... Melhor botar pra te seguir, velho Ih, grudou Ih, Fiômia atacando Pô, mano Deixa eu tirar ela do coisa, vai Ó, meu... Passivo Pronto Seguindo o Cris ainda tá Você tem que apertar a U Ok Pronto Meu Deus do céu Ok, Cris, vamos fazer o seguinte, mano Ela não tá te seguindo, não Tá Não pode passar entre a árvore, não sei, ela é engarrante, hein Será que não é melhor você ficar aqui ou lá na casa pegar o coisa ou não, mano? Ô, que é um réptil de fogo ali, ó De fogo? Ô, que tataruquinha bonitinha, Jean Aí Tá precisando daquelas de chocolate, ó É mesmo, qual a cabeça dela? É de fogo mesmo aqui lá, Cris? Não sei, eu tô zoando Acho que é, hein Acho que é melhor de correr isso sim, mano Ok, vamos pra cá, vai Se vier algum bicho a gente pega Olha aquele monstro lá Que voa Ok, eu fico olhando a fiô, minha Cris Tô olhando pra frente e se olha a fiô Que bicho é aquele lá, Jean, ó? Não sei aonde Derruba ele, é um dragão voador, olha lá Tô vendo Nossa, que enorme, Jean Vou derrubar, hein É uma merda esse vídeo Aquele de Mofredon lá que fica no ombro Vai ficar pesado Cê lá, hein, mano Quer que derruba ele? Só pra ver se é derrubável Puta que pariu Derrubável é O que que ele come? Não sei Ok, ou... Vou colocar a carne nele Elite de Pomodon Ai O escorpião de novo aqui, Jean Ok Socorre o jacaré também, junto Morreu o jacaré E aí a Fiona tá sendo rabada ali, ó Tá ficando com medo Morreu tudo Ó, cê fica aí vigiando o bicho, Cris Eu vou lá levar essa fiamma na casa Sozinho? Aham Cê vai querer... Tá bom Tá bom Eu acho melhor não, Jean Eu não vou ficar aqui não, mano Não dá não, véi Deixa esse bicho aí, depois a gente volta Cê comeu, comeu É, sim Comeu, comeu Que porra é esse bicho aqui, mano? Eu vou voltar e é com o outro pinteiro, véi Esse pinteiro aqui é muito frágil, mano Vai, fio, meu burro Sai daí, fio Aqui, passou Fio tá vindo, né? Sim Beleza Fio, minha jacaré Melhor escoltar fio que é mais garantido Sim, fica aí Tem que pegar fio melhor Não é pesada, né, véi Não é gorda pra porra esse bicho Fio, bicho é gorda Vai E já ainda passa ali O que fazer a fio é nadar mesmo Sim, pelo menos não pega nenhum bicho na coisa, né, mano? Não tem tubarão aqui Só os tubarão, viu? Os tubarão lá embaixo, mano Os tubarão lá embaixo, mano O barão falando Olha só, uma baleia Vamo comigo O bozo Tubarão safado Que ela tá vindo? Ela tá vindo Ela tá nadando É esperta ela, hein? Tá indo Tem que colocar em... Melee Tem que colocar em... É só colocar em melee nesse bicho, mano Cela De quê? Bem-vindo ao arque parasauro Ah, esse aqui é só... Não é a cela, na verdade é skin Vem, bichinho Nossa, esse bicho é tão nerd, velho Qual que era o nome daquele bicho lá atrás, Chris? Dorfomodon Uma coisa assim Aham Enquanto tá indo aqui pra casa Vou pegar aqui pra ver o que... Que bicho come, né, mano? Aí Deve ser gente Gente Não sei não, mano Né, duvido nada Cadê a base? Rapaz Eu... Eu tô me lembrando aqui Agora que ele já tem que comer o meu... Sorvete aqui, mano Sorvete não acaba, velho Cinco quilos de sorvete Tá bom Nossa, esse track tá durando, hein? Tá um mês aqui já De Malfordão, né? Isso É esse mesmo Ele come carne Deve que tá comendo lá já Ah, mas deve que já levantou, mano Sim Ó, o bicho já tá de boa Elite Dodô, Jean Não quero não Brancão Aqui não Já tem um Ah, não É o Golden, né? Que dá o negócio Cadê a fiame? Cadê a fiame? Cadê a fiame, mano? O que tá acontecendo? Tá me seguindo? O que tá acontecendo? Ele aperta o olho Todo mundo... Nossa, foi uma lerda, mano Tá vendo ela? Tá aqui, ó Ó Aí, vou guardar esse piteiro aqui Vou pegar o outro, mano Vou guardar o piteiro Fazendo paciência pra roubar esse piteiro hoje Ok Não pôr nenhum leve aqui, mano Aí, vamo pegar aqui, ó Aí, vamo pegar o outro Tá lá, desvoador que não tem cela Esperto pra caralho Ok, pega o meu aí Eu tenho de um nudo De um nudo Fechando Não mandei você pousar Tô indo pra lá já, viu? Fechando Pegar o seu ou não? Piteiro ruim O meu é... O meu tem mais vida O seu tem quatro mil de vida O meu tem trinta Ruim Piteiro sem qualidade Sem qualidade Piteiro de qualidade tem nome Piteiro de qualidade tem nome Yeah Friteiro, olha lá Friteiro Cheio de papelão Minha senhora Conta aí Já tá me mostrando um negócio aqui Que é o seguinte Sai um comercial aí Sai um comercial aí novo E os caras tão metendo pau lá Os caras não tem tempo pra fazer comercial Não querem, né? Tão cheio de dinheiro Não querem fazer um comercial novo E aí os caras pegaram um comercial velho E aí o que acontece? Comercial velho Tá mostrando a data de validade da carne Que é de 2013 Que é de 2013 Puta que pai Os caras mais perto Quer atirar até do ar o negócio Tiraram, mano Ó Já localizou ali Ó, o bicho tá aqui ainda já É isso Demora pra você chegar aqui, mano O que é jacaré? Vem agora, vem Vem agora Vem aí, ó O que é? Só de quinhentão pra cima, rapá Deixa eu pegar a carne dele Ah, não dá esse Tá desligado Vê se você vê aquele bicho de fogo lá O que é? Você não tem binóculo? Olha pra ele lá, ó De mofordon, mano Tô vendo esse bicho Que que é você? Vai embora Batei Ó, comeu aqui Gê, ele tá comendo alguma coisa, já Que bicho? O Teresinhosauro Tava batendo aí Gê, o Teresinhosauro bateu no... Ele tá pegando madeira, eu acho De formonte Gê, ele tá batendo no de formonte, já Tá quase morrendo Quem bateu nele, então? Tá morrendo? Sei lá Tá com 260 de vida só? Ó, aqui Não vi danos subindo, mano Cê tá vendo lá, 260 de vida? Sim, eu tô Provavelmente algum bicho de fogo ali, Cris Cê mandou ele parar de bater? Ele não bate nada, já tava no passivo Cê mandou parar de coletar? Ah, sei lá, mano Deixa eu descer Então, ele tava coletando a árvore e tava coletando o bicho junto, eu acho, hein? É, pode ser, hein? Cadê dizer? Sim? É, o Wanderer tá desligado Aí, mais uma porrada, esse bicho morre, velho Olha lá, ele tá fazendo alguma coisa, mano O que que ele tá fazendo? Ele tá... Sei lá o que que esse bicho tá fazendo, mano Que isso, seu cuzão? Batalha, batalha, batalha Cuidado pra você não bater, Cris Vou limpar a área aqui Vou lá ver aquele raptor da série de fogo mesmo, Cris Cê não tem um binóculo pra olhar? É, mano Tô lembrado O bicho já tá aqui, mano E agora, esse... esse... Dimorphodon tá comendo? Não é de fogo não, mano Eu tô comendo, cara E eu trouxe ele pra cá Ó, lixo, esse bicho Só parecia que era de fogo de longe, mano Ele tá comendo, sim Hum, não tá subindo o HP dele? Não, o HP não vai subir, mano, não Quer usar uma carne... Fazer o seguinte, mano Vamos pegar a carne dodô Que a gente tem carne dodô pra dar e vender, mano É mais fácil perder essa carne do que... De usar tudo, né, mano Tava vendo lá, Cris Parece que precisa de 300 de fome pra... Comer a carne de dodô Nossa, a eficiência deve estar em 17% A gente bateu nele mesmo, mano Tá aqui, só aqui, mano Tá limpo aqui em volta, né Eu viro com os patinhas Mano, se esse bicho subir no ombro vai ser muito bizarro, Cris Isso é engraçadão Ai, que susto, mano É muito grande, velho Trondon, sai daqui, Trondon Ninguém te quer Vem cagar Cagar Olha, agora que eu vi, velho O piteiro cagando faz um movimento mó bizarro, mano Como que é o movimento da borda saindo, Cris? Ele faz um... Um... Ele balança a bunda assim, sabe? Assim, ó... Olha o outro fome ali, mano A hora que a gente tá procurando um fome, tem fome do lado de casa Matamos os dilos tudo aqui, mano Não adianta você matar eles que vai... Renasce Não, demora pra caramba, gente Demora acho que umas duas horas pra renascer Olha lá um Terezinha Do outro lado lá A gente só não pode sair daqui Terezinha aonde? Lá, ó... Parado parece uma árvore lá, ó... De onde eu tô olhando? Pra frente? Bem na frente do seu piteiro? Nossa, aí, ó... Bem adiante do seu piteiro Puto, tô... Não tá vendo? Tô vendo... Não... Olha um Dilo aí Puto, agora que eu não tô enxingando nada, mano Tch... Calma que pudeu... Como assim, você não tá vendo? Ela tá camuflada, parece uma árvore lá Ó, efeito é fiômia Ah, então é pra ali, né? Ah, mano, vou ter que ir lá ver Só chegar lá no fiômia, vai que você vai ver Não é possível Criê, não tem nada aqui, mano Vai fazer eu voar até aí Então tá bom Puto, o bicho tá na minha frente aqui, mano Vai me comendo Tô vendo? Tô falando Caraca, que cego eu sou, mano Boa, rapaz Aqui, ó... Olhos de águia Aqui, ó... Visão... Além do alcance Linja Ok, fica aí que eu vou pegar essas... Ponder, ponder Chitinho Chitinho Vamos observar aqui a área, tô pesquisando aqui Tô pegando chitinho aqui, viu? Eu sou bom pra ver o inimigo à distância Porque você não tem nem mato no seu jogo, né, mano? Que trouxa, mano Para de falar essas coisas, já O povo vai acreditar Eu já mostrei foto lá Tem mato, tem barba Que isso, mano E em breve vai ter até a película Vai ter até o pelo do bicho vai mostrar Nossa... Tem pelo seu bicho? Mostra Achei um negócio muito louco aqui, mano Até o copo todo não aguenta, né? Mostra que vai disfarçando teu assunto, ó lá É sério, achei um Rockwell record Abriu um negócio mó maluco aqui que eu nem sei Uma receita Não, é... Daqueles bãozinhos, lembra? Nos primeiros episódios que a gente achou, tipo, uma ruína, um baúzinho? Uhum Aí você abriu uma pedra e saiu isso aí Não, abriu... O treco lá Olha lá o Teresinha batendo no bicho, gente, para Tá batendo no bicho não, mano Tá noito pra caramba Olha lá, olha lá, Mega Neura vem pra cá Eu tô te vendo, hein Tô te vendo, hein? O que que tá batendo aqui? Mega Neura é o meu, mano Vem, sobe aqui, então vai Quero ver, vem Vem, cara, agora Porra, Mega Neura Quer sair na mão com a Mega Neura? Eu não consigo Ela se esquivou e voou Para longe Isso aí Tenta bater no Mega Neura aqui Bate nela aí, Cris É mais engraçado essa Teresinha batendo Vai, mano, aí, ó Ela tá em cima de mim, mano Tá pra frente aí Pronto Marrel Marrel Não dá pra fazer nada pra esse HP subir, não? A gente pode dar Remote Use, mano Aí já tá fudido mesmo Esse bicho não vai ter nada Vamo dar Remote Use na carne aqui, vai Aí não... não dá, mano Tá subindo, sim Subindo, tá subindo, tá subindo Tô com cagaço esse bicho aí Putz, só que a fome dele recuperou tudo, mano Sério? 100%? Sim Ah, tudo bem, não tem problema Recupera tudo e... É melhor Usou todas as carnes que dê pra... Recuperou tudo? Não 500 de vida só Aí, agora foi Subiu rápido, né, mano? Subiu rápido pra caramba, mano Dei tudo Ah, não deu tudo Antes que alguém fala, né Não dá pra gente dar Remote Use nessa carne, mano Se a gente der Remote Isso só vai... Encher a... É... Perder a... A Golden Treat lá Tem que esperar ele comer Ah Eu vi gente lá falando que a gente tinha que dar Remote Use Não tem não, mano Não sabe o que você tá falando Ah, tá... Então tá bom Seu burro! Seu burro! Seu burro! A gente fez um comentário querendo ensinar a gente A gente foi pro meu canal no YouTube fazer... Essa porra aqui, mano Quer ensinar... É, desde quando precisa o que a gente quer Mas tudo bem Não precisa tanto Não precisa tanto Seu burro! Seu burro! Dar zero pra ele! Caralho! Comentário lixo aí! Porra! Comentário... Tem que deixar um comentário assim, é... Hashtag... Public... Public... Caralho! Tá que pariu! Não faz sinal, mano Não deixa a hashtag public aqui, não Pelo amor de Deus Porque aí quando alguém pesquisar a gente tem que baixar o nosso canal aí, ó... Porra! Vamos achar que nós tá... Essas falcaturas do governamentista aí, ó... Vou fazer um negócio, Cris O que? Vou dar... Coisa pra ele, mano Cadê? Steamberry Hmm... Perigoso ela combina Pronto, vai acabar com o nosso dragãozinho Não, é... Pelo menos a fome dele vai embora rápido, mano É... Então tá! Faz aí, faz aí Faz qualquer macumba aí Tuc 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 tuc... Olhando o Thor por dedo aí Tuc 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 tuc... Será que esse bicho fica no ombro? Nossa, mano Eu vou ficar espantado, velho Nossa, ele fica muito bizarro, mano Ele tem que dizer que esse bicho fica no ombro... GENERA! Onde foi o Modon aí? Mano... Só ameaçou Ah, não, ele não bate, não Ele fica no ombro, você tem certeza, mano? Sei lá, mano Ah, você falou que ele ficava Ah, o pequeno fica, né? Mas o grande, sei lá, mano Certeza? Eu não me lembro disso não, né, mano? Ó, 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 ó Ó o quê? Tá com a minha visão aqui, mano? Como é que ia ver? Deixou esse monstruosidade aqui Monstruosidadezinho ossauro Hein? Como? O pequeno fica, mano, agora isso aqui Faça a mesma ideia Tem certeza que o pequeno fica? O pequeno fica, sim Ó, tem um dhilo do seu lado aí, Cris Ó lá, o dhilo chegando De mancinha Você vai me desafiar, dhilo? Pô, tô dando steam pra ele Nem assim tá descendo a comida, mano Vai descer a sede, né? Ele vai morrer desgatado Não é? Não tem sede Tem Tem sim Tem água Se você for lá no seu dilosal Lá, você vai ver água Só se for no seu, mano Uai? Tem oxigênio, food Estamina e vida só Vai no seu, Terezinha Ver se não tem água Tem não, mano Ô, o meu piteiro Tem água aqui, eu tô vendo? Só o piteiro que tem? Tem lá, velho Uai, peraí Não tem água, não Tô falando, né? É que eu apertei tab Tem água em mim, ó Tem água em não ser Tô falando? Mudou esse trégua do jogo O que aconteceu, mano? Eu podia jurar que tinha água, velho Eu criei Se você já é um tempo atrás, sim Eu tô me vendo aqui Ah, tem oxigênio Eu tô viajando, mano Por que que tem oxigênio? Pro bicho nadar, né? Embaixo d'água Piteiro? Piteiro, nada? Sei lá Nada? A gente não consegue ficar em cima dele? Como é que vai nadar? Nossa, mano O Thorpe tá descendo monstruosamente aqui, Cris Tem que pegar coisa aqui com esse bicho, mano Vigia aí Espeta a bunda dele É mais fácil? Pô, tô desligando o negócio É, também pode ser É mais fácil, pô Fica olhando aí como é que tá os porcentagens 21% Sério? 15 Capundo 14 Ah, vai zoar, pô Eu tava lá pegando o negócio atrasando a vida aí Pô, gente Isso é em prol da diversão Sei lá, o negócio tava descer mó rápido, mano Bateu desespero aqui agora Aí, pronto Olha aí, ó Quem bateu nessa árvore foi tu? O bicho aí Sozinho? Aham Pois é, ele vai coletar a carne Ele tá olhando pro bicho lá Tô vigiando aí Agora fala sério Tá, eu tô vigiando Agora é sério Tá, 24% 24% Sim Que droga, mano Não, 22% Agora é sério Eu tô falando 24% Por que que tá 22% agora? Passou rápido, hein Com esses 2% aí Fica de olho em você, hein Tô de olho, hein, bicho 20% Tá descendo de dois em dois, tá? Ok Agora é sério Tô voltando aí Quatro por cento Dois É, mãe É assim que cês tem que garantir 16% 15 16 15 16 15 16 Deve estar subindo 17 Ah, mano Melhor você espetar o bicho logo, véi Vai arrancar a vida dele Vai arrancar quanto? Vai, faz experiência Um teste, vai Até 17 Não matou o bicho 100% Aí, 200 200 É, pronto Pô, rapaz Pega aí, mano Ah, tá bom Vai dar espetada no bicho mesmo, mano Nossa, vai demorar pra caramba Esse bicho aqui, Cris Pra descer essa fome dele, mano Tá doido Pois é, então a gente A gente vê se dá pra Pra fazer alguma coisa No próximo episódio Música Mandela Música 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 Tchau.